Seja não, Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Efésios 6,11 nos diz, Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais, estais firmes contra as ciladas do inimigo. Mateus 12,43 e 45 nos diz, Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, Voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Irmãos, versículos pesados e de grande fundamento, pois 90% das doenças do homem e da mulher são doenças espirituais. E inclusive acontecimentos que acontecem em nossa vida, irmãos, são devidos a nossa casa vazia. Falta de revestimento do Espírito Santo, como a falta de conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certamente, se sua casa estiver vazia, com certeza o inimigo tentará voltar. E o pior, ele vem com mais sete. Quantas pessoas passaram ou estão passando ainda por enfermidades? 90% dessas enfermidades são problemas de ordem espiritual colocadas e não adquiridas. E como resolver? Se nem o médico consegue solução. Aí que entramos numa grande batalha para tentarmos a cura. E cadê as suas armas? Com que arma irá lutar para vencer? Certamente, irmãos, a organização das trevas, o império das trevas, já se preparou para se derrubar. Pois eles não brincam. Acredito e tenho certeza que vários demônios só saem com jejum e oração. O próprio Jesus disse isto. Esta palavra é como um sinal de alerta para você sempre ficar ligado, sempre preparado para alguma batalha. Inclusive esta que você não vê com olhos normais, olhos de gente, e sim só com seus olhos espirituais. Nossas orações, irmãos, têm que ser contínuas, a todo tempo e a toda hora. O inimigo não brinca e nem dá descanso. Então, cuidado com a brecha. Cuidado com o espaço que você deixa em sua casa. Se deixar espaço, com certeza, sua casa ficará vazia. Sabemos que o Espírito intercede por nós. Mas temos que abrir nosso coração a Deus. Apocalipse 3, 20 Acredito que nossas orações em Jesus, irmãos, faz com que vários demônios deixem de atuar em nossa vida e fogem de nossa presença. Pois, em primeiro lugar, as trevas não combinam com a luz. E onde há luz há unção, e onde há luz há milagres, há curas, há libertação. Assim, a vitória sobre o inimigo, em uma batalha, só resolvemos com muitas orações e jejum. Certamente a palavra de Mateus 12, 43 a 45, irmãos, nos deliciona a pensar muito sobre a nossa casa vazia. E além de vazia, adornada. Vazia é deixar espaço especial para os demônios, irmãos, entrarem de volta. Desocupada, varrida, adornada. Então voltam com mais sete espíritos piores do que estavam ali antes. Mas de qual casa estamos falando? A material ou espiritual? Casa com paredes, banheiros, salas? Certamente a Bíblia nos fala de nosso coração, nossa vida. Mas também fala até mesmo da nossa casa familiar, ou ainda nossa casa de oração. Depois de ter saído do homem, o espírito imundo, irmãos, busca repouso. Isto nos dá a entender que o espírito esteja cansado. Talvez pelo fato da luta em que perdeu, onde depositou toda a sua força e energia para vencer. Mas ele foi derrotado e agora cansado está em busca de repouso. E encontrando a casa vazia, logo volta. O texto, irmãos, nos ensina que o demônio derrotado anda por lugares áridos, secos, desprovidos de umidade. O que nos sugere que eles passam por zombaria, deboche, por parte de seus superiores. E tudo isto, irmãos, nos leva a voltar para sua casa antiga e tentar o máximo a ficar de volta. E como ele vem mais fraco, certamente chama mais sete outros demônios mais fortes do que ele, para não ficar sozinho e ajudá-lo na sua volta, na sua conquista. Mas notemos um detalhe. Ele só pode voltar e entrar na casa se esta casa estiver vazia, varrida e adornada. Uma regra, irmãos, espiritual, fruto da obra no Calvário provada por Jesus. Casa vazia, sem moradores. Uma regra para eles. E como está sua casa hoje? Quem são seus inquilinos? Você pode olhar para sua casa e dizer, O Espírito do Senhor mora em mim. Jesus está dentro dela? Jesus tem a chave do meu coração? Jesus, irmãos, realmente, ele mora em nosso coração ou deixamos ele para fora? Irmãos, creia que se Jesus morar em seu coração, se ele realmente governar as suas atitudes, as suas reações, os seus horários, sua vida, o inimigo não poderá entrar, pois sua casa já estará habitada. E a luz que ilumina ela será tão forte que o inimigo fugirá para bem longe. Sua casa tem que ser varrida e limpa para Jesus, irmãos, operar nela. Irmãos, varrer é apenas um processo. Ela tem que ser lavada. Ela tem que fazer toda a limpeza de despojos para que Jesus venha morar. Purifique a sua casa. Se entregue por inteiro a Deus. Irmãos, adore-o, Senhor, a todos sempre. E assim o Espírito derramará, irmãos, sobre vós as águas que fluírem do trono de Deus. E em seu coração se fará uma fonte de águas para todos sempre. E assim o inimigo fugirá de vós. Não deixe sua casa vazia. Esta casa tem portas. E essas portas têm chave. E o inimigo sabe como abri-las, irmãos. Pois ele tem a chave do pecado. O pecado abre portas, irmãos, para esses espíritos imundos entrarem. Chaves. Também temos as chaves das lembranças da infância. Esta chave também abre portas para o inimigo. Lembranças mal resolvidas. Dores, traumas, pensamentos maléficos. Que quando surgem, irmãos, podem mudar a mente de muitas pessoas. Mas o Senhor lhe diz. Lança esses pensamentos no mar do esquecimento. Senão uma brecha se abrirá. Outra chave do inimigo, irmãos, é a chave da maldição hereditária. Situações que acabam voltando na família que passa de pessoa para pessoa. É chamada de histórico familiar. Infidelidade conjugal. Mortes entre familiares. Consequências, irmãos, que acontecem com nossos avós que voltaram à tona a todo instante. Trazido por demônios hereditários passados de pais para filhos. Maldições hereditárias passadas de geração a geração. Adquiridos por essas casas vazias e abertas pela ação do maligno. Mas que não são párias para o sangue de Jesus. Pois Jesus, irmãos, visita até a quarta geração e poderá te livrar. Deixe sua casa sempre cheia de Jesus. Uma atitude que irá lhe garantir sempre a sua vitória. Se encha do poder do Espírito e as trevas fugirá de vós. Aleluias!